O 5G, gente, também vai permitir várias conexões simultâneas de alta qualidade, o que promete ajudar várias áreas, como educação, saúde, agropecuária. Quem explica pra gente é a Priscila Yasbeck. Pri, vai dar pra fazer uma cirurgia, um médico aqui operando em outro estado, por exemplo, através da medicina robótica, dela é medicina? Exatamente, o pessoal fica pensando no tempo do vídeo, né, do download, Daniel, mas tem aplicações que são importantíssimas, inclusive essa que você falou aí pra medicina, por causa da redução do tempo de latência. A gente preparou uma tela pra mostrar, então, algumas das principais aplicações do 5G e relembrar um pouco de como que funciona o 5G. Então, o 5G é a nova geração de internet móvel, ele tem uma velocidade 100 vezes maior do que o 4G. O que isso significa? Que ele tem um menor tempo de latência, ou seja, um menor tempo de resposta. São 60 a 98 milissegundos no 4G pra menos de um milésimo de segundos no caso do 5G. É um tempo de resposta quase em tempo real, isso que gera uma infinidade de aplicações como a que você falou. A gente tá citando aí, então, por exemplo, os carros autônomos, eles podem fazer várias conexões conjuntas, com o 4G a resposta era um pouco mais devagar, com o 5G eles vão funcionar melhor, porque com o 4G a resposta não era rápida o suficiente pra evitar, por exemplo, acidentes. Tem essa aplicação que você falou sobre telemedicina, então com esse tempo de latência menor, os médicos vão poder aprimorar as cirurgias à distância, isso vai permitir que um médico num país faça uma operação com mais precisão num paciente que tá em outro país, inclusive já houve registros de cirurgias feitas usando a tecnologia 5G, então praticamente em tempo real. No caso dos negócios ainda, a gente falou de telemedicina, mas também tem uma importante contribuição também pra indústria e pra agropecuária, então o 5G ele é muito importante pra esse setor hoje que move muito da nossa economia. E aí por que que isso acontece? Porque vai ser possível fazer uma operação à distância de um maquinário pesado, mais suporte à conexão entre os dispositivos, inclusive na indústria tem a indústria 4.0 com o 5G, com essa resposta, com esse tempo de resposta muito mais preciso e quase em tempo real, as máquinas conseguem ser operadas, então a distância isso acaba funcionando melhor. Aí como vocês disseram, tem alguns, né, o pessoal quer muito saber se vai ter que mudar o aparelho de celular e aí o que os especialistas dizem é que é uma transição muito parecida da que foi entre o 3G e o 4G. Então os aparelhos agora, o Daniel falou aí sobre uma lista de aparelhos que já suportam o 5G, na verdade eles suportam uma tecnologia que é o 5G DSS, não chega a ser o 5G puro, mas ele funciona como uma transição entre os celulares da quarta geração e os celulares da quinta geração. Então essa transição ela acontece um pouco da forma parecida como aconteceu com os outros aparelhos, mas sim, são os aparelhos mais caros que por enquanto oferecem essa possibilidade do uso do 5G. Obrigada Pri, a gente volta a conversar já já aqui no live sobre outros assuntos também.